Música Ministro do Comércio e Indústria Dissemina o Decreto-Lei Base-Indústria O Decreto-Lei Licenciamento Industrial Ato Garante Atividade Industrial IHAR-Railaran Ministro do Comércio e Indústria Dissemina a informação Quando o Decreto-Lei Números E Anulo Bararim Roron Resintolu O Decreto-Lei Números O Decreto-Lei Números E Anulo Bararim Roron Resintolu O Decreto-Lei Base-Indústria O Decreto-Lei Base-Indústria O Decreto-Lei Base-Indústria No Setor Privado Ato Segura Atividade Industria No Autor Economia Dissemina a lei Licenciamento Industrial Lei Base-Indústria É importante A unha intercúria A diversificação da economia Né, precisa ir matadalam Ia base legal Né, bê Né, prosessor Para tu facilita Tanto ia Tenha decisão Tanto ia Tenha habilidade Para tu haria oportunidade Negócio Atividades industriais Né, bêma que Láu-hela Tenha Railaran E tênhemos Garante Certeza O asegura Atividades Industriais Né, bêma que Tênhemos Que tênhemos Que tênhemos Importante Para E a parte Desenvolver E tênhemos Economía E tênhemos Confianza E tênhemos Investidores Tanto Nacional Que Internacional Né, bê O garantía Lei Né, bêma que Tênhemos Que facilita Atividades Económicas E tênhemos Né, bêlau E ambientes Né, bêma que Segura Né, bêma que Saudável Membro Gubernu Nemos Cresenta Dekret Rwane Bêla Segura Liutan Atividades Ekonómicas E railaran Né, bêlau Partai Halu Promosão Diversificação Ekonómica Realmente Kulia 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 Sida Dau Kulia Dinamiza Atividades Ekonómicas Tanto Atividades Komersial Atividades Industriais Atividades Ekonómicas Baisu Medi Altos Risco Ne, Ita Precisa Segura Di O Lei Ita Precisa Segura Atividades Vistoria Láu Di Para Atividades Ekonómicas Láu Ambiente Né, Bêma que Segura Kulia Pele Prejudicamos Entidades Terecello Também Há Socializa Diseminação Leis Irhan Ne Há Mente Muitan Confiança Mai Estado Além de Neto Ir Informação Rafa Inhal Atividade Faz Informação Con Lei Base Industrial No Licenciamento Atividade Industrial E a Linha Ministeriais No Setor Privado Sira Governo Se Continua Disemina Informação Con Decreto Lei Ruane E Município Sira No Atividade Económica Timor-Leste Láu Hodiak Damian Consalves Temas Waris ZMN